Olha, e com a estreia do Brasil na Copa, tem muita festa rolando pela cidade. Essa vai ficar onde? Vai ficar em casa? Vai sair? Uma delas vai premiar os melhores profissionais da publicidade. São 12 horas de programação e o Marcos Vianna está acompanhando tudo. Está ao vivo, então rodou, Biel. Olá, Lucas. Muito boa tarde para você. Boa tarde a todos que acompanham ao vivo o Jornal Local. A nossa equipe está aqui no espaço Band X, fica numa nega rincha, onde acontecerá a festa da propaganda. O objetivo desse evento é realmente resgatar esse momento com os profissionais da propaganda, principalmente depois de um momento tenso que foi a pandemia. Já é a segunda edição do evento e está um verdadeiro sucesso. Últimos detalhes sendo realizados aqui, Lucas. Tem DJ tocando e o auge da festa vai ser a apresentação da cantora Ludmilla, que acontece logo mais da noite. A TV Brasília está cumprindo todo esse evento, curtindo demais o pessoal que também vai assistir a estreia da seleção brasileira contra a Sérbia. Muita gente chegando, muita gente já descontraindo, se divertindo, comendo. Tem uma mesa farta aqui do lado que o pessoal está acompanhando, está curtindo, está aproveitando. E a nossa equipe vai continuar aqui, Lucas, cumprindo esse evento muito especial no Mané Garrincha. Volto com você, Lucas. Obrigado, já já estou chegando por aí também, viu? Olha, se você...